Ae tio boy, antes de qualquer guerra, to preferindo as belas Não to shapeado a toa tiozão, pega nois, solta, vai Ai tiozão, deixa eu sorrir, to suavão na moral Mas querem guerra, pode vir, o pai aqui não paga pau Mas to preferindo uma vela, uma piscina e uma selva To shapeadão, pique favela, tos tira onda, mas tos leva Conversa um pouco, mas tos faz geral, sabe que tos é mil grau Mas anda é só, sem gente atrás, mas fácil lá já era e frau Não treina a tona, é só estética, dá licença e modelão Dos monstrão, nós segue a ética, sem este creme e um na mão Pois é zica mesmo, tá ligado, nós faz é por necessidade Esquece esses alienados, Instagram não é realidade Realidade é nós na rua, com zaba reta e sem peito Sabe lobo e vem pra lua, me diz aí quem não respeita Desculpa boy, mas na moral, tu anda com escolta e segurança Tua grande fez um animal, andar de coleira é tua vingança Quando liberte, peito aberto, meu segurança é Jesus Criado na rua, talvez esperto, teu lifestyle não me seduz É poucas, não é indireta, infeliz teu cartão black Como muito menos, te deixa alerta, eu sei que tu ouvi meus rap De herdeiro pesadão, aqui é só pra conquistador Tu já teve calo na mão, então pega andando, por favor Leopold é merda, nós é mais, nós é cabeça, eles bolsam Tu tá ligado no que nós faz, a mente deles no calabouço Leopold é merda, nós é mais, nós é cabeça, eles bolsam Isso é Husky Lion, o rapaz sanguário, delinquente nervoso Leopold é merda, nós é mais, nós é cabeça, eles bolsam Tu tá ligado no que nós faz, a mente deles no calabouço Leopold é merda, nós é mais, nós é cabeça, eles bolsam Isso é Husky Lion, o rapaz sanguário, delinquente nervoso Husky Lion é filosofia, é pra geral que batalha Com as conversas da terrazia, que é bique, irmãos, metralha Mas persevera, é tipo praga, e nós sempre vai, é longe Aqui se faz, aqui se paga, se precisar vai, tipo monge Nós já criado no deserto, e nós sempre sobreviveu Pideira quente, só papo reto, pilula vermelha é tipo morfeu Se é bela, gosta, imagina, deve gostar, é de tu Cara de bunda, pele de menina, a já grana não é não true Com sua voz, sem meu caminho, essas fitas não me abala Assim sem o homem, é melhor sozinho, uma palavra por uma bala Fuxo de fama, é uma merda, mostro só o que me interessa Fuxo de bunda, mina lerda, fazer o que? Então vamos nessa Esse é o jogo, bora jogar, cada um com sua impressão Tu acha que eu vou falar, eu cuido, é do meu sangue bom Bola pra gente só com os fones, puxo meus pesos com tração Tipo tratou, pai, aqui tem nome, escraio, tu sabe né, jão Deixar toda essa merda pra lá e focar em tu, só em você Sem boi, bom, só lá em baguí, dá, nós a que faz é por merecer Soldado bom será lembrado, até mesmo depois de morto Tá ligado, nós é legado, nós é o clã dos bichos soltos Põe, põe, é merda, nós é mais, nós é cabeça, eles bolsam Tu tá ligado no que nós faz, a mente deles no calabouço Põe, põe, é merda, nós é mais, nós é cabeça, eles bolsam Isso é Husky, lá é o rapaz sanguário, delinquente nervoso Põe, põe, é merda, nós é mais, nós é cabeça, eles bolsam Tu tá ligado no que nós faz, a mente deles no calabouço Põe, põe, é merda, nós é mais, nós é cabeça, eles bolsam Isso é Husky, lá é o rapaz sanguário, delinquente nervoso Aí Playboy, sinto muito, mas quando eu tiver Playboy, aperta o cinto, tá ligado? Se é Husky Lion Crew, valeu e pega nóis se puder Tio Boy na produção, RP porra, nóis Se é Husky Lion Crew, valeu e pega nóis se puder